Não, Bobodera, você precisa ficar com mim, vamos! Os pais e a criança, mas se a criança continua lá com um dos pais, no mesmo estado vai continuar correndo normal, tu vai ser intimado para se manifestar, enfim, eu não sei se está com um advogado particular ou com um defensor público, mas eles são sempre intimados de todo o ato judicial. Graças, Giuseppe! Eu sou o jogador, sou advogado. South Carolina, Paul, to do what? Obrigada, César! Obrigada, Maurício! Maurício é o bravo! Oi, céu! Não, Paul, fique com mim! Eu vou começar a... Bottle? Não, bottle é garrafa, né? Bottle. 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 A criança está contigo, Agnaldo, e tu continua no mesmo estado que está correndo o processo? Vai continuar tudo certo? Ela vai ser intimada pela defensora e pelo advogado sobre todos os atos. Não, Paul, por favor, fique com mim, apenas para uma batalha. Ô, Larissa, faz uma batalha comigo! 50 segundos aqui! 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 Gente, eu vou fazer a batalha. Como é que fala, jogador caro? Eu estou com bottle, mas bottle é garrafa. É battle. Você está preso no meu coração, Rony. Mas não é cárcere privado, né? Gente, vocês estão com muito problema na justiça? Vocês querem um auxílio? Olá, Blaiflu. Então, vai ser feito todo o júri de novo, né? Porque foi anulado. Vai ser... Nossa, e eu assisti todo o júri, tá? Porque, enfim, foi televisionado, eu assisti pelo YouTube mesmo. Eu assisto todos, e foram sete dias, e eu assisti de manhã e tarde, e eu assistia o tempo todo. Eu trabalhava, botava meu fonezinho escutando o julgamento e... Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul. É... É... Não podemos deixar essa resposta de um inscrito? Não ainda. Eu vamos... Eu vou... Vou... Batalho com meu amigo. a Larissa está no quarto fazendo batalha com pessoas aleatórias vocês acreditam? 5 bombardeiras bugou o inglês o rico bugou o meu inglês já estou muito tempo sem dormir, muito tempo acordada eu fiz live até as 5 da manhã aí eu fui para esse pagode aí depois fui para uma outra festa aí eu cheguei agora e estou abrindo live, imagina o tico e o teco aqui não está bom não o Victor é arroba Larissa Manoela eita nem eu sei, é Larissa Manoela o Manoela com dois L's pô, Larissa Larissa obrigado muito I will do tchau tchau Dani tchau tchau ei gente é agora gente Maurício está me ajudando acho que o Maurício saiu bora fazer a batalha Larissa Tchau.